12 horas e 27 minutos, estamos de volta com o programa da Comunidade. Quero mandar um beijo especial para todo mundo da Secretaria da Fazenda, que o chefe está aí, ligou para a gente aqui para a gente pedir. Aí eu quero mandar um beijo aí para você que está aí do outro lado. Secretaria da Fazenda trabalhando incessantemente nessa crise para dar conta de tudo, em especial para a Izzy. Agora, Izzy, eu vou mandar um beijo para o seu coração explode, porque a gente sabe que o beijo é caprichado, né? Beijo, peixinho, coração explode para a Izzy e para todo mundo que está na Secretaria da Fazenda trabalhando ali incessantemente. São 12 horas e 28 minutos, você que está aí do outro lado, não se esqueça de participar conosco pelo 3307-3951 e 3307-3952. Vamos para a denúncia da comunidade. Uma parada de ônibus no bairro Nova Cidade está dando trabalho. Cadê? Cadê a parada de ônibus? Olha só, toda pichada. Solta o VT. Medo. Um ladrão com marro na minha cabeça, um 38, o que vai fazer? Vai me matar. Ou eu entrego para ele o que eu tenho que fazer, o celular, o dinheiro. E outras pessoas que estão aqui, criança, a hora que eu vi, eu fiquei revoltada, eu não sei poder fazer nada. A parada dos assaltos é assim como esse ponto de ônibus ficou conhecido pelos usuários de transporte público. Essa mulher conta que uma hora antes da nossa equipe chegar no local, uma jovem foi assaltada. Eu estava aqui, quando aconteceu o assalto, a criança gritou pela mãe e já foi tarde. Quando eu corri atrás do lado, ele só fez pular essa direção aqui, entendeu? E ninguém fez nada. O dia a dia de quem passa por aqui precisa esperar o ônibus chegar até o local indicado. É muito frustrante por conta desse número de assaltos. A gente vai conversar aqui com a dona Maria Alberta, que mora há 15 anos no Nova Cidade. Dona Maria, é muito assalto. O que a senhora acha que o poder público precisa fazer? Olha, nós devemos ter mais policiamentos nas paradas, dentro dos ônibus, porque aqui a gente está sentado, o rapaz para de moto, um pilotando, o outro chega e pede a bolsa e leva com tudo, está entendendo? Pede celular, relógio, pulseiro, o que a pessoa tiver. E dentro dos ônibus está acontecendo um assalto. A semana passada eu fui assaltada, só não levaram minha bolsa porque eu não estava com a bolsa, estava só com o facote. E agora eu já não estou mais nem saindo com a bolsa porque eles tomam a bolsa. Então é assalto em parada de ônibus, dentro dos ônibus, dentro dos micro-ônibus. E os motoristas e compradores são os que mais sofrem nessa hora, né? Porque eles fazem a maior pressão em cima dos motoristas. Então, nós não temos segurança. Nós ficamos nessas paradas aqui das 8 horas e em diante, não tem ninguém para nos proteger, né? Os nossos filhos que estudam, tomam o celular, batem nas crianças, fazem a maior, é vandalismo isso. Olha só como o local é deserto, o espaço perfeito para os bandidos. E há demora nos ônibus que fazem esses números crescerem ainda mais. A população não tem outra alternativa, porque essa é a única parada mais próxima à rua principal do Nova Cidade. Nossa equipe ficou por volta de uma hora no local e verificou que apenas três ônibus de linhas diferentes passaram no lugar. A gente fica porque tem que ficar, né? Mas a insegurança é total. Eu achava que devia passar em 20, 20 minutos, eu acho, uma viatura, né? Aqui, porque a gente não sabe quem é quem, né? A pessoa sentar aí do nosso lado, a gente não sabe se é assaltante, se não é. Olha só, gente, eu já ia dizer aqui, porque a Ronda no Bairro precisa transitar ali, mas isso aqui é uma coisa que a gente sempre diz para você. Vamos vindo aqui para o meio, por favor, gatinho, para a gente poder encerrar o programa. Olha só, você que está aí do outro lado, tem que ir à delegacia. Quem é vítima de celular, de bolsa, qualquer coisa, vai à delegacia e faz o boletim de ocorrência. Porque é a partir desse boletim de ocorrência que a Secretaria de Segurança faz a estatística e coloca o carro para andar. Então tem que fazer o boletim de ocorrência. São 12 horas e 31 minutos, você que está aí do outro lado, uma ótima tarde. Amanhã tem mais, amanhã a gente está aqui. Fique com imagens aí dessa parada de ônibus que está insegura. Até amanhã! Tchau!